Nós voltamos aqui no Brasil em dia com dados de duas áreas importantes para a economia brasileira. O agronegócio e o setor de serviços. E que tem as informações é a repórter Vanessa Casalino, que conversa com a gente ao vivo de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Vamos começar pelo setor de serviços. Quais são as informações do IBGE? Pois é, Pablo. Boa noite a você, a todo mundo que está com a gente. O IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa mensal de serviços do mês de novembro do ano passado. Um crescimento de 0,4% em relação ao mês de outubro. É a maior alta para o mês de novembro desde 2021. E esse resultado interrompe uma sequência de três resultados negativos. Com isso, o setor de serviços que responde por 70% do PIB já tem um nível de 10% superior em relação ao nível pré-pandemia. Aí, quando a gente olha para aquela série sem ajuste sazonal, o IBGE explica que isso acontece porque a base de comparação, o ano de 2022, é muito forte. E a gente lembra, né? O setor de serviços sofreu muito com a pandemia, teve uma retração e aí se recuperou fortemente em 2022 por conta da demanda reprimida, Pablo. E como foi o desempenho do agronegócio no ano passado, Vanessa? Um recorde nas exportações. Foram mais de 166 bilhões de dólares em vendas para o exterior. Um crescimento quase 5% superior ao do ano anterior. E tudo isso se deveu principalmente ao volume das exportações. Esse crescimento aconteceu também porque o Brasil ampliou os seus mercados exportadores. Foram 78 novos mercados abertos no ano passado. E o agronegócio respondeu por 49% da pauta de exportações brasileiras. Praticamente a metade. Quando a gente fala dos produtos, os setores que mais se destacaram foram o complexo soja, sucro alcooleiro e farinha e cereais, Pablo. Notícia boa.